1.400 metros já, caraca, vamos lá, vamos lá que a gente tá indo muito bem Hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, trazendo aqui mais um jogo da internet viciante, recomendado pelo inscrito Chamado Titan Launch Retaliation, eu não conheço, eu não manjo muito de inglês Mas agora galera, estamos aqui com o Facecam, que vocês tanto estavam pedindo Vai me trazer terror, trazer jogos com o Facecam, mas eu não tinha o Facecam, agora eu tenho Ela chegou aí com sucesso, e dá pra fazer várias gameplays muito mais legais agora com a Facecam E também não vai ter desculpa aí de você me ver no evento e falar não, te reconheci só pela touca Não, agora você vai saber como que eu sou agora sempre, e beleza né, vamos lá, vamos dar um play aqui E joguei um pouco e vi que era realmente viciante, eu esqueci até os controles pra falar a verdade Vamos ver se a gente consegue encontrar por aqui Vou dar um reset, vou dar um reset, pra começar tudo, tudo de novo, beleza? Então vamos lá, ó Apertar o espaço, ou o botão esquerdo, para o mouse, né, para o mouse, tipo, atacar o inimigo e pegar ele de jeito assim, né E pá, apertar o espaço, no tempo certo, parece, né, tem que ser aqui nesse metro aqui, ó Então é bem ali que a gente tem que clicar, então vamos lá Mano, já começamos muito bem, já começamos muito bem Eu tenho que pegar o olho ali, ó Peguei um Aí você vai pegando o olho e vai conseguindo ir mais longe, né Porque você pega ele, bate e dá um jump, né, consegue dar um impulso com o ataque que você deu no olho Só que tem que ser no momento certo ali, não pode ser assim, tipo, né, toda hora que você vai acertar Então vamos dar um restart, quase, quase que a gente conseguiu de novo aí um high Peraí, peguei Peguei no talinho, 25 mais, porque eu peguei logo no finalzinho ali Ó, não, aí peguei Não é um jogo difícil, é um jogo bem fácil, porém viciante, porque tem upgrades Tem upgrades, então, mano, vocês estão ligados que o upgrade muda qualquer coisa, né, no game Por enquanto eu não fiz nenhum upgrade, só tô... Nossa, essa foi horrível, cara Vamos pro shopping, vai, vamos pro shopping Eu vou comprar uma nova espada, não tenho dinheiro Dá pra comprar Dá pra comprar uma capa Não, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar a espada, porque eu sei que a espada vai me beneficiar bastante aqui no game, né Então vamos lá, ó Peguei no talinho, pulei, ó Peguei de novo aqui, ó Nossa senhora, acabando com o olho gordo, né Sabe o que é, né, ó Peguei Peguei no talinho, hein Aí vai mudando os monstros conforme você vai indo mais longe Olha lá, new record Olha lá, vai começar, aparecem essas lulas Pera E elas dão mais ponto também, né, lembrando disso Peguei Beleza Cadê? Ah Ah, só porque tinha chegado o primeiro boss ali, eu não consegui pegar nenhum Mas beleza, agora a gente vai comprar a nova espada E é GG agora, hein Perfect Jump Vamos ver que essa nova espada aí vai Vai nos ajudar 15 Será que ela dá mais de pulso? Eu nem li lá a descrição dela Vamos ver Beleza Eu acho que deve ter um grampo também, galera Que pega mais longe, né Esse negócio que joga aí Então Vamos ver aí Vamos fazer no upgrade Beleza Eu quero pegar o boss lá Que eu não consegui chegar até lá, né Não deu tempo Peguei Nossa senhora, agora vem cá Vem cá Só nós dois Aí você tem que ir ali, ó Você tem que ir certinho, galera Na barrinha Olha lá, ó Eu fui certo Dei sorte ali porque apertei sem querer Beleza Vamos continuar agora Mil metros já Beleza Mil e... Mil e quatrocentos metros já Caraca Vamos lá, vamos lá Que a gente tá indo muito bem Esse barulho faz um... Esse barulho faz um monstro estranho Nossa Boa, Godenot Tipo, boa Esse... Esse barulho... Esse monstro faz um barulho estranho Pronto Tô me confundindo nas coisas Vamos ver se eu consigo pegar alguém Aqui, beleza Peguei Tem que ter uma calma Tem que ter uma tática, né Eu quero pegar o dragão Peguei Não Piderodactyl, aquilo O que é aquilo? Eu não sei Meu Deus Peguei ali O polvo Vem cá Dois mil Beleza Peguei o embalo É GG, galera Pera Peguei Boa Peguei mais um Só no olhinho Só no olhinho Olha só aquele pássaro Vem cá Vem cá Ah Ah Eu fui tão longe Eu quero uma nova espada Não, pera Eu vou pegar esse aqui Porque esse daqui Eu sei que vai ajudar bastante Né Pra... Olha lá Increase The Rage Né The Rage Beleza É Vou comprar isso também Ah Opa Isso é Eu gostei disso aqui, hein Eu gostei daquilo ali Gostei daquele orb Ah Não consegui nenhum ponto legal Peguei Ó Então Esse daqui é mais longe Esse daqui vai mais longe, né E... Eu tô ganhando mais ponto agora Eu não sei se é porque eu tô pegando agora, né Então... Não sei dizer pra vocês direito Mas eu achei bem melhor esse grampo aqui Ah Ah não Ah não Nossa Peguei logo no finalzinho Olha o tanto de olho Tá priula Eu acho que eu peguei um bônus ali Por ter pegado logo no finalzinho, né Então... Vamos lá Pega, pelo amor Aí Aí Ó Meu core Beleza Peguei de novo Mano Acabando com a raça aqui, né, amigão Opa Nossa Peguei no finalzinho Deve ganhar outro bônus, né Ó Outro olho aqui Beleza Cadê os bichos? Tem de nada Tem de nada, né Mas beleza Ah Vou pegar esse orb aqui de novo Ah Vamos ver 276 Vamos dar um play que não sobrou mais dinheiro, né A gente tem que arrumar nossas botas também Porque... Agora vai Agora o negócio aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que é a habilidade de um guerreiro que voa, né Ó Beleza Exporta Ah Isso daqui na verdade não é pontuação É dinheiro Eu achei que era pontuação Esses números que subiam, né Mas é dinheiro Então aquele orb realmente Nos está gerando mais dinheiro, né Antigamente era 15 Aí foi pra 18 Agora 22 Uma coisa assim E quanto mais dinheiro Mais fácil fazer os upgrades Isso que é o legal Então vamos lá Peguei mais um olho aqui Chega aí, amigão Chega aí, amigão Ah, mano Tá muito fraco, meu carinha Ele não tá conseguindo chegar na Vamos pro shopping Comprar as botas Pronto, agora temos todos os upgrades Pulei, hein Cadê? Vamos já pegar e já ficar no alto mesmo Porque tá difícil Peguei Beleza, calma Peguei de novo Peguei Dá a impressão que ele não vai pegar Esses que estão bem próximos Sabe? Dá a impressão que ele só pega de longe Mas vamos lá A gente tá conseguindo Tá indo bem Olha lá Peguei ali a carona dele Toma Toma E GG, amigão GG na sua cara Aí Nossa Achei que não ia vir monstro, né Por favor Vamos lá Cadê? Eu quero pegar o pássaro lá agora, galera Sério Eu quero enfrentar o pássaro Porque eu achei ele muito top Ó, 1200 metros Calma Peguei no último Peguei no último Nossa, boa Boa Meu coração tá a mil Pega esse olhinho Ó, o pássaro ali Peguei o olho Beleza Calma Ah Peguei no último Boa, Godenot Ah, não peguei Boa, Godenot Boa, Godenot Pega o pássaro, por favor Ali Nossa No último Não Não acredito Vamos para o shopping Vamos para o shopping O que dá pra comprar aqui? Comprar uma nova espada Tu nem aí, mano Eu tô Tô espartano aqui agora Tô bruto nesse negócio, velho Vamos lá Nossa senhora Estourou o olho ali Que nem um tomate Vai Beleza Estamos indo bem Vai Vai arregaçando E vai longe, amigo Ó, ele não tá pegando De jeito Ele não tá pegando De jeito Peguei Beleza Peguei Não é tão difícil Só que esse negócio aí De não pegar direito Errei Então galera É isso Qual que foi o meu recorde? Meu recorde foi 2.254 metros Espero que vocês tenham gostado do jogo Um jogo muito viciante Lembra muitos jogos que eu já trouxe no canal Aqueles que você faz upgrade Vai longe Por exemplo Barbarians Alguma coisa assim Não Não, não é esse não É Burrito Bison É um deles E outros também Que eu trouxe tanto vídeo já Desse tipo de game Que eu nem lembro mais Pra falar a verdade Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se gostou ainda mais Deixa aquele favorito Não esqueça de curtir a fanpage E me seguir no Twitter Pra você ficar atento A todas as novidades do canal Eu vou ficar por aqui Um grande abraço O link vai estar na descrição Pra vocês estarem jogando E não se incomodem Se vocês estiverem ouvindo Algum barulhinho aí no microfone Tipo um É porque o ventilador tá ligado E é a única forma de refrigerar Nesse calor infernal Que tá em São Paulo Então é isso galera Muito obrigado a todos que assistiram Vou ficar por aqui Um grande abraço E falou